Olá pessoal, bom, eu vou falar porque Prodops vai falhar em muitos lugares e talvez eu te ajude a você não cometer o mesmo erro. Bom, hoje nós temos duas grandes linhas de literatura por pessoas conhecidas da área. De um lado você tem a Melissa, do outro lado você tem o Marty Kagan. Ambos têm sua visão do que é Product Operations ou Prodops, enfim, como você queira chamar. Eu gosto muito da linha do Kagan, do que ele escreveu por último. Então ele lançou, ele criticava há uns dois, três anos aproximadamente, que não fazia sentido você ter Product Operations. Em resumo, e depois, por algum motivo, ele avançou nisso, ele explica muita coisa nesse livro, Transforming. E a linha dele, ele segue uma linha tentando fazer um super resumo sobre isso, é de que a cultura, produto digital não é um PM. Eu acho que vai muito na linha que eu penso. Não é colocar pessoas de produto, como a gente vem fazendo nos 20 anos. É como é que você cria uma cultura onde as pessoas trabalham em volta da cultura de produto. De empacotar serviços entregando um produto. Então eu gosto muito dessa linha que ele prega. Isso, eu escrevi há algum tempo, aqui tem um link para esse post, onde eu falava que produto digital vai falhar no marketing. Em relação a algumas empresas que estão acabando, eliminando o papel do Product Manager e colocando a responsabilidade de produto no marketing. Eu explico lá nesse post a origem dessa cultura de produto digital que nós temos hoje, que muita gente acha que veio do marketing. Marketing, UX, são áreas super importantes. Mas, o produto digital, como nós praticamos, como nós fazemos hoje, e foi um spin-off da cultura de agilidade, ele nasceu da tecnologia, vindo de dentro de construção de produtos digitais. O framework que eu trabalho aqui, nada mais é, eu falo isso no curso, do que Kanban mais SRE, explicado numa visão de negócio e numa visão de resultado. O SRE é o prodóps do Google. Quando nem existia manifesto ágil, o Google começou a fazer o que ele é hoje, lá em 98, logo quando ele foi fundado. Só que quando você fala SRE, todo mundo acha que é um termo técnico. Ninguém nunca leu o SRE book. Se você não tiver lido, dá uma olhada. Ele não é um livro sobre técnica somente. Até tem, até fala, mas é um livro sobre cultura. Como gerir produto digital bem, de forma bem. Então, o que é que acontece? Estão surgindo, no mundo inteiro, esse forte interesse pelo termo Product Operation. Você criar uma operação em volta de produto. Você empacotar o seu serviço, a forma que você entrega, numa visão de produto. E Product Operation está crescendo, um absurdo, o termo, o conceito. E daqui a pouco vão ter mais umas 10 vertentes. Eu gosto até de brincar, nós estamos mais ou menos entre 99 e 2000 em relação ao manifesto ágil, a agilidade. Daqui a pouco talvez tenha o Scrum do Prodops e todo mundo vai fazer uma única vertente. Mas nesse momento, todo mundo já está chegando mais ou menos num conceitual de o que é Prodops e o que ele deveria resolver. Só que o que é que pega? É no como. A abordagem principal, toda literatura é feita de digital para digital. E o que acontece? Se você tem um gap muito grande com a cultura da Fahang, com a cultura de empresas como Netflix, Google, etc. A literatura de produtores te ajuda muito pouco, porque ela não é uma ponte. Ela não sabe fazer a tradução. Ela não sabe fazer a transição ou ensinar. Pouquíssimos livros hoje falam sobre isso. Então, um livro muito bom, que eu gosto, um dos poucos, esse Project to Product, que ensina um pouco, mas é um livro entre os milhares da cultura de produtos digitais. Então, onde é que Prodops vai errar? Prodops, hoje, e eu estou percebendo, está indo por dois caminhos. Um, tentando substituir a própria gestão de produto. Isso é um erro. E aí, tem que ter cuidado com a vertente do Kagan, justamente por isso. Porque quando ele fala, você tem que ter uma senioridade muito grande para entender o que é a cultura de produto e não pessoas de produto. Porque você não vai conseguir também chegar em uma cultura de produto muito rápido. E você vai queimar etapas e você precisa de transição e precisa de especialistas e pessoas que também já se debruçaram sobre a literatura de produto para ajudar a construir a cultura de produto. Então, onde é que fica a fronteira? Eu gravei um vídeo, alguns dias atrás, de fato, até uma provocação. Qual é a diferença, então, de Prodopled para Prodops? E aí, eu gravei esse vídeo aqui, vou deixar o link nesse minuto para você assistir e espalhar esse vídeo, assim. Onde eu defino muito claro onde está a fronteira dos dois. Mas, em super resumo, é Prodops é tudo menos gerir o produto. Prodops é construir, completar, vir de trás para frente, ajudar, mas não definir o roadmap. Ele até inclui, edita, completa, mas não define. Esse é o papel do Product Manager ou quem faz o papel de Product Manager. O Prodops é um apoio, é o que complementa, é o que torna a cultura útil, é o que torna a cultura eficaz. E, claro, sempre tem uma fronteira muito perigosa entre isso. Esse é o ponto principal. Esse, para mim, é a vertente que mais vai destruir o Prodops dentro das empresas. Outra vertente muito perigosa, falei que tinham duas. Um, essa primeira, é tomar o lugar da pessoa de produto ou de quem deveria gerir o produto. Isso não é o papel do Prodops. O Prodops não toma conta do roadmap do produto. E o segundo é o Prodops fazer o negócio do produto. Seja o que isso for. Executar atividades de marketing, comercial, venda em si. A própria operação de atendimento ao cliente. Esse não é o papel do Prodops. Para isso, você já tem as áreas. Se elas estão ineficientes, aí é onde o Prodops entra. O Prodops vai olhar a maturidade daquela área. Vai olhar para a literatura que existe. O que é que tem de melhor. E construir uma transição. Nós estamos aqui e nós queremos o suficiente para chegar aqui. Esse é o papel do Prodops e a vertente que eu trabalho. Então, o Prodops nem pode fazer o que a área de negócios, as áreas que já executam parte do que o produto entrega como serviço. E nem pode assumir o roadmap e dizer o que o produto deveria ser. Isso, claro, sempre tem uma fronteira muito tênue. Mas acompanha o canal. Vou falar muito sobre o tema. Afinal, o canal é de Prodops. E a gente vai deixar muito claro o como e como você deve implantar Prodops. Então, até o próximo vídeo. Fala no comentário se fez sentido ou não. Critica, xinga também. Nem só de consenso pode viver um canal. Valeu, pessoal!